Agora nós acompanhamos a premiação do melhor RP. Um trabalho desenvolvido, uma pesquisa desenvolvida no Instagram e nas redes sociais. Muitas categorias foram votadas pelo público. E hoje nós estamos aqui para comemorar a premiação da Castelo Móveis e Decorações com Maibi Tasquete e Breno Tasquete. Parabéns para vocês dois. Premiação que vem diretamente da internet do público. Meus parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem. E aqui é um reconhecimento desse trabalho. Lelinha é um reconhecimento de um trabalho que vem sendo construído há 27 anos. Então a gente tem só que agradecer. Agradecer ao meu irmão por estar comigo no dia a dia. Que o dia a dia de uma empresa no comércio tem seus desafios. Mas com ele do meu lado tudo se torna muito mais fácil. Agradecer a você que está com a gente. Gente, são 10 anos de parceria. E ela faz parte da nossa história. Agradecer aos nossos clientes. Os nossos colaboradores. O pessoal todo da loja. Os funcionários. Os nossos parceiros. E também, é claro, agradecer aos nossos pais. Nossa mãe e nosso pai. Que foram os fundadores da loja. Que nos deram a base. Nos deram a estrutura. Para a gente continuar essa trajetória maravilhosa. Que tem hoje como uma das consequências. Um dos resultados é esse. Um trabalho maravilhoso. Feito com muito carinho. E profissionalismo, né Linha? Isso mesmo. Muito profissionalismo, muito carinho. Breno, o dia a dia é suor. Hoje, quando você recebe um prêmio, esse reconhecimento é resultado de muito trabalho. Com certeza, Lely. É muito gratificante a gente chegar num determinado momento desse. E a gente fica muito feliz. Porque realmente é um reconhecimento do fruto do nosso trabalho, do dia a dia. Que não é fácil. E a gente fica muito feliz por isso. Nesses momentos, é aquele momento de você colher os frutos. Como o Breno falou, o reconhecimento, ele traz uma coisa muito boa. A premiação, ela é, como vocês disseram, o resultado de muito trabalho. E que vocês estão trabalhando, que vocês estão no caminho certo. A gente sabe que a gente está no caminho certo. E são esses momentos, também de reconhecimento, que confirma, que afirma que a gente realmente está no caminho certo. Foi uma votação orgânica. Então, as pessoas votaram porque gostam da loja. Votaram porque quiseram votar. E é isso. É mais um fruto que a gente está colhendo dessa trajetória linda, com certeza. E é isso. E é isso. Obrigado.